O homem que mordeu o cão Eric Rico Ortiz, um sujeito de Deltona na Flórida, tem medo de aranhas E ele sabe que há mais gente com este mal Por isso ele resolveu prestar uma espécie de serviço público Uma coisa que lhe serve não apenas a ele próprio Mas a todas as pessoas com fobia de aranhas que o rodeiam Pelo menos é o que ele diz, que a intenção dele foi essa Ele fez o que tinha de ser feito, tatuou uma aranha gigante e hiperrealista na cara Isto faz com que todas as manhãs, quando ele se olha no espelho A primeira coisa que diz é Estamos a falar de um homem que é comprometido E que não consultou a namorada antes de tomar a inteligente decisão De tatuar uma aranha fotorrealista nas fuças Amor agora só às escuras Mas penso que a ver pela fúria dela Durante os próximos tempos é provável que nem às escuras nem às claras Ele tem uma aranha gigantesca estampada na cara Os amigos recusam-se a acreditar que seja uma tatuagem definitiva Mas agora já perceberam que é Esta é mesmo para a vida Uma coisa que Eric, o rapaz da aranha, tem notado nos últimos tempos É que não consegue arranjar emprego E por que será? Deixem-me só ligar aqui a nova máquina que inventei este fim de semana Sim, 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 sim Pois é, pois é Pois é, meus amigos No que toca a este caso O ponteiro do estupidómetro está a marcar mil Bom A voltada se sinalou Eu nem sabia que o estupidómetro era de zero a mil Era É de zero a mil É de zero a mil Na América, um dos exorcistas mais conhecidos É um daqueles pastores evangélicos Estás a falar aí? Continua ligado Espera Ok Na América, um dos exorcistas mais conhecidos É um daqueles pastores evangélicos Que tem programas de televisão É um indivíduo chamado Bob Larson Se puderem, procurem os programas dele É bom entretenimento Também porque se vê que Ele é uma pessoa que tem muita paciência para o demónio E toda a gente sabe como o demónio pode ser chatinho Eu não sei se vocês viram recentemente O clássico filme terror exorcista Quando eu era miúdo o filme metia-me medo E ainda hoje eu acho que é um grande filme Mas uma coisa que eu me apercebi agora ao rever É que na maioria do tempo do filme O diabo que entra no corpo da Linda Blair É, acima de tudo, chato como o raio que o parta A insultar as pessoas E a disparar vómito pelo ar Só para irritar É uma coisa que eu nunca percebi Supostamente ele é o demónio Não era muito mais digno do demónio destruir o mundo Mas se vocês virem o exorcista O que ele faz a maior parte do tempo É só chatear pessoas armada e engraçada É como ter uma criança mal comportada A diferença em relação às crianças mal comportadas O senhor satanás é que o demónio E a diferença é que em relação a uma criança O demónio não precisa de usar as mãos Para atirar objetos ao chão e parti-los Mas ao rever o exorcista recentemente A vontade que dá Não é de sacar de cruzes Ou de água benta Ou da bíblia É mesmo dar uns açoites em paz uso Porta-te bem! Está-se chegando! Pois bem Voltando ao exorcista americano Bob Larson O que este senhor lançou agora Foi um novo serviço de exorcismo Que me parece extremamente cómodo Quer para ele Quer para a pessoa exorcizada O homem anunciou a sua nova modalidade de exorcismo Via internet Usando o Skype Ele exorciza via Skype É ótimo para a pessoa exorcizada Porque eu uma vez vi um vídeo De exorcismo no Youtube E o exorcista dava tanta Tanta chapada numa senhora Numa senhora que pronto Tinha o diabo dentro, não é? Claro Eu não sei bem como é que funciona isto do exorcismo Mas independentemente de lá estar dentro do diabo Aquilo continua a ser uma pessoa E quando o diabo sai De certeza que a cara está a doer imensa Aquela pobre desgraçada Porque é tanta, tanta chapada naquela cara Por isso Exorcismo em Skype Como faz o pastor Bob Larson Parece-me bom Sobretudo se a pessoa tiver uma boa largura de banda Porque a pior coisa é o pastor Ou a pessoa possuída Ficar aos quadrados Por rede deficiente Capaz de sair só parte do demónio E ainda ficar lá qualquer coisa Eu acho que alguns casos de síndrome de Tourette É isso Exorcismos mal feitos Em que ainda está lá dentro um bocadinho de diabo Só um bocadinho Parece isso, parece Não é? Eu não vou agora aqui Mostrar como é que funciona o Tourette Porque pronto Pode ser desagradável Sim, é desagradável das pessoas Mas realmente A fé que tens razão sobre o filme Porque um bicho que vomita e rosa nas pessoas Não é um bocadinho É um cão É um cão Vomita-me em casa também Às vezes Já vos mostrei a minha imitação de cão a vomitar Mostra, mostra É pá, bravo Já está Bravo Mas sabes que fisicamente podias estar melhor? Podias fazer aquela... Pelo menos as minhas Sim Quando estão... Tem assim... Como é que eles pasmo antes? Começam a fazer assim uns arranques É muito giro Já agora, deixa-me só dizer que o... Não, não, não deixo não Tenho o micro da unha Check Rock com pelo Check Quais a vomitar Check O que é que falta? Só dizer que o preço do exorcismo por Skype 200 euros Está baratinho Está barato Parece-me um dinheiro bem emprego Foi o homem que mordeu o cão